Olá amigos do canal WebClick, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, quero compartilhar com vocês aqui uma ótima ferramenta para fazer marcação de tela durante um vídeo, quando você estiver gravando, fazendo um tutorial ou algum tipo de exibição na sua tela e você quiser utilizar um marcador de tela. Então realmente ele é muito bacana, dá para também fazer prints da tela conforme as marcações que você fez, dá para você tirar o print ali caso você queira, tá? Então a ferramenta é o Point Fix, irei deixar o link do site na descrição, a ferramenta é gratuita, irei mostrar como baixar, instalar e traduzir para o português. Então eu peço que você preste bastante atenção, principalmente durante a tradução, que pode ser que aconteça com você, o mesmo que aconteceu comigo e eu quero compartilhar com vocês para você poder traduzir a sua ferramenta aí caso você queira. Então estou utilizando aqui o navegador Google Chrome, vem aqui, tem a opção de eu traduzir, está no alemão, tá? Coloca aqui em português ou clica no direito do mouse e traduzir para o português. Tem aqui a opção de baixar, eu clico, vai abrir aqui uma outra página onde nós temos a opção de fazer o download da ferramenta. Tem um setup de instalação e tem um arquivo que é só descompactar e utilizar. No meu caso o instalador eu acho mais interessante. Clico aqui sobre ele, colocar na área de trabalho, já baixou a ferramenta super leve. Logo mais aqui abaixo tem a tradução para vários idiomas, entre eles aqui português BR, português brasileiro, com português Portugal também, tá? Entre outros aqui. Então eu clico aqui nesta opção para poder baixar essa tradução. selecionar esse trabalho também e já baixou a ferramenta. Eu já posso fechar. Pronto. Aqui eu tenho um setup de instalação. Para quem utiliza o Windows 10, o Windows 11, basta clicar com o direito do mouse, abrir e aí executar, lançar aqui a ferramenta para fora, tá? Para poder fazer a instalação. Já veio para cá. Para quem utiliza outras versões que não tem essa opção para você aí, dá para utilizar o descompactador de arquivos. No meu caso eu utilizo o 7zip, tanto tendo o Windows 10 como o Windows 11. Eu gosto muito de utilizar ele, ele é gratuito. Vai ficar o link na descrição também, caso você queira baixar e instalar essa ferramenta. Vai ficar o link do vídeo aí. Então vamos lá. Clico com o direito do mouse sobre ele. Mostrar mais opção, no meu caso, porque eu estou utilizando o Windows 11. E aqui já vai aparecer o 7zip para mim, que é o descompactador de arquivo que eu gosto de utilizar, tá? Extrair o arquivo. Aqui eu posso selecionar, vou deixar aqui mesmo na área de trabalho, está aqui o desktop. E ok. Pronto, aqui está a pasta. Eu posso jogar essa aqui fora, se eu quiser eu vou deixar guardado. Deixa eu abrir aqui. Aqui está o executável. Para a gente executar, clico com o direito do mouse sobre ele e abrir. Pede permissão, clico em sim. Agora a instalação é super simples, basta clicar para avançar, avançar, avançar novamente, avançar e instalar. Já terminou, a ferramenta já está aqui. Aqui o que eu descompactei, o instalador eu posso guardar ou lançar na lixeira. Vou jogar aqui fora. Tá bom? E se eu abrir aqui a ferramenta aqui, clicar com o direito, abrir. Observe que ela está aqui no original. Está no alemão. Deixa eu fechar. Agora nós vamos fazer a tradução. Mas antes disso, vamos descompactar logo aqui. Deixa eu descompactar também aqui a tradução. Mais opção. Setzip. Extrair o arquivo. Ok. Aqui está a pasta que eu preciso. Eu posso lançar isso aqui fora. Deixa eu abrir aqui a pasta para vocês verem algo aqui. Então, antes da gente fazer a tradução, é importante você ativar uma opção que é para poder exibir a extensão. Como no caso aqui, ponto INI no final, nessa situação. Para quem utiliza o Windows 11, basta vir aqui mesmo em visualizar, mostrar e extensões. Extensões de nomes de arquivo. Se eu desmarcar, vai sair o ponto INI. Deixa eu vir aqui. Pronto, ele saiu. No momento que eu ativo, ele volta a aparecer. Beleza? Agora, se a sua versão do Windows não te dá permissão para isso aqui, deixa eu desativar aqui também. Pronto, não está mais aparecendo. Digamos que o seu não te dá essa opção. No caso, eu estou utilizando aqui o Windows 11. Então, você pode ter uma versão anterior. Ou você vai vir aqui, seja na lupinha, descrever aqui opções da pasta. Vai aparecer aqui opções do explorador de arquivos. Ou você já descreva logo opções do explorador de arquivos. Ou até mesmo, você vir aqui na bandeira do Windows, na opção de pesquisa, aparece a lupinha também, e descrever opções da pasta. E aparece a mesma opção, opções do explorador de arquivos. Então, eu vou vir aqui. O meu já está aqui, porque eu já abri. Opções do explorador de arquivos. Você vai vir aqui na opção. Vou deixar bem aqui, que vai aparecer aqui. Modo de exibição. E aí, você vai buscar aqui, essa opção aqui. Está marcado. Observe bem. Ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Como ela está marcada, ela vai ocultar. Então, eu vou desmarcar aqui. Clico em aplicar. Já apareceu. E ok. Então, eu já tenho essa extensão aparecendo. Ponto INE. Beleza? Então, eu vou pegar aqui agora a tradução. Que no meu caso aqui, é PTBR no final. PointFixTranslatorPTBR.ini. Tem aqui em português, Portugal. Vou pegar o português brasileiro. Eu posso simplesmente já lançar ele. Ou clicar com o direito do mouse. Ou fazer só uma cópia mesmo. Clico em copiar e lanço ele aqui. Pronto. Já apareceu aqui. Agora, clique com o direito do mouse. Sobre a ferramenta. Vê na opção propriedades. Abrir local do arquivo. Está aqui. Abrir local do arquivo. Vai aparecer aqui. Como a gente ativou a opção. Para quem utiliza o Windows 11 aqui. Em visualizar. Mostrar. Extensões de nome de arquivo. Já é para ele aparecer aqui. No meu caso, ele não apareceu de forma alguma. E nem naquela opção que eu mostrei para vocês também. Que é a mesma daqui para quem utiliza o Windows 10. Mas para quem utiliza outra versão. Que não pode. Não tem como. Vim aqui e. Fazer essa opção. Já mais rápido aqui. Utilizando a forma que eu acabei de mostrar. Pela opção da pasta. Então, qual foi a ideia que eu tive? De pegar a ferramenta aqui. Vou fazer uma cópia novamente. Eu posso já lançar ou simplesmente copiar. Eu vou copiar e lançar ele aqui dentro. Clico em continuar. Pronto. Ele já está aqui. Como está ativado. Está aparecendo aqui. O ponto e em I. Tá? Eu clico com o direito do mouse sobre ele. E venho na opção de renomear. No meu caso, o Windows 11 é aqui. Para vocês, se for o Windows 10 ou outro. É por aqui. Então, está aqui. Renomear. Clico bem aqui no finalzinho. Antes do ponto. Deixo o ponto e em I. Tá? E venho apagando. Eu vou apagar aqui o BR. Traço. PT também. Apago aqui. Deixo aqui. Point fix. Traço. Translator. Ponto e em I. Clico aqui fora. E observe que já... Deixa eu atualizar aqui. Já ficou da forma que eu queria. Tá bom? Tirei apenas o PT BR. Deixando aqui o ponto e em I. Depois do Translator aqui. Se você clicar aqui fora. E pedir aqui para cancelar ou continuar. Você clica em continuar. No meu caso, como eu já tinha feito. Provavelmente é por isso que não apareceu. Mas possa ser que o seu apareça aqui. Continuar. Ou cancelar a ação. Você clica em continuar. E ele vai permitir aqui. Pronto. Essa foi a forma que eu achei para traduzir a ferramenta. Se caso a sua já estiver aqui aparecendo. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui a ferramenta. Você já pode lançar. Vou fazer uma cópia novamente. E jogar aqui dentro. Tá? Clico em continuar. Tem que cancelar aqui. Ou ignorar. É continuar. Pronto. Foi o que apareceu. Se caso o seu já estiver aqui. Quando você fizer a instalação. E clicar com o direito do mouse. Abrir local do arquivo. E vir para cá. Já tiver essa extensão aqui. O que você vai fazer? Você vai clicar com o direito do mouse aqui. Renomear. E pegar. Esse nome aqui. Deixar o ponto INI fora. Tá? Clica aqui fora aqui. E excluir. Pronto. Aí você vai. Porque é o idioma original. Que vai ficar aqui já configurado. E você quer traduzir para o idioma que você deseja. Nosso caso português BR. Aí você clica com o direito do mouse. Renomear. Observe que já selecionou tudo. Aí você pode simplesmente colar aqui. Ou dar um CTRL V. Vou colar aqui. Pronto. Clico aqui fora. E se aparecer a mensagem. Continuar. Ignorar ou cancelar. Você clica em continuar. E aí já fizemos a tradução. Beleza? Bom. Então vou fechar aqui. Fechar aqui. Clico com o direito do mouse. E abri a ferramenta. Observe que já apareceu aqui em português. Esse aqui eu posso jogar fora. Vou deixar guardado. Você que sabe aí. Clica em iniciar. E pronto. Já liberou aqui a ferramenta para mim. Tá bom? Deixa eu fechar aqui novamente. Abrir só para vocês veram. Quando abrir ele vai ficar esse pequeno menu aqui. Então deixa eu clicar em iniciar e libera. Fim. Ele fecha. Dessa forma. Iniciar. Agora vamos clicar com o direito do mouse sobre ele. Vim na opção informações barra configurações barra ajuda F1. Abre essa tela. Você vai vir aqui em configuração. Tem acesso ao site se você quiser acessar. Vamos aqui em configuração. Estilo do cursor. Deixa o padrão. Tem aqui a opção de iniciar e fim. De início e fim. Se você quiser configurar uma dessas opções. Configure. O seu. Provavelmente já vai vir aqui nesta opção. Múltiplos monitores. Monitor onde estiver o botão início. Eu selecionei essa opção. Sempre primeiro monitor. Eu posso utilizar aqui só apenas o monitor. Que é o caso que eu estou utilizando. Ou dois monitores. E lançar ele para outra área. Mas ele vai dar preferência aqui ao primeiro monitor. Que é onde a gente mais utiliza. E tem essa outra opção. Esses valores também não fiz alteração. Deixo marcada essa opção. Zoom pela roda do mouse. Que é o scroll do mouse. Quando você girar. Ele faz o zoom na tela. E se você girar o contrário. Desfazer. Ele desfaz o zoom. Aí simplesmente clicar aqui em ok. Fechar. E pronto. Aí você vai abrir aqui a sua ferramenta. Observe que está aparecendo essa setinha aqui. Porque após eu utilizar. Eu tinha deixado nessa opção. Se eu deixar nessa aqui. Vai ficar aparecendo essa outra. Conforme eu selecionar. Ele vai aparecer aqui. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui um passeio rápido para vocês. Já que eu mostrei todo aquele processo. E tradução. Aqui você tem a espessura. Do tamanho do lápis. Tem esse mais fininho. Esse outro. Esse. Esse. São quatro níveis. Aqui você vai escolher a cor que você deseja. E aqui vai ser o nível de cada um. E aqui você vai escolher o tipo de ação. Vou selecionar primeiro essa opção aqui. Que é lápis. Vou deixar no fininho aqui. Só para vocês verem. Vou aumentar aqui a espessura. Tá. Aumentei mais um pouco. E mais um pouco. Aqui você vai escolher a cor. Que você deseja. Utilizar. E aqui. A espessura do lápis. Essa espessura aqui. E a cor. Você vai utilizar para as outras ações aqui. De seta. Entre outros. Tem a borracha aqui. Aqui você pode selecionar. E apagar. Se você quiser aumentar o tamanho da borracha. Clique aqui. Aumenta. Se você quiser diminuir mais um pouco. Tá bom. Então vamos lá. Vou aqui para essa setinha aqui. Que é a linha. Vou escolher aqui a cor vermelha. Ó. Escolhi aqui o amarelo. O verde. Agora nós temos a opção aqui de desfazer um. Ele só desfez um aqui. E aqui na lixeira você desfaz tudo. Se você quiser. Tem essa opção de seta. Escolher aqui a cor. Aqui também tem as espessuras. Como eu já falei para vocês aí. Tá bom. Deixa eu cancelar aqui também. Tem essa opção aqui também de retângulo. Onde faz a marcação conforme a espessura que você quer. Vou deixar esse mais fininho. E a cor vermelha. Tá. Olha. Ficou aqui. Vou aumentar aqui um pouco a espessura. E vou colocar aqui agora o verde. Ficar com a espessura mais forte aí. Tá bom. Diminuir aqui um pouco o azul aqui agora. Tá bom. Deixa eu apagar aqui. E essa outra aqui vai ficar com o fundo em destaque. O fundo cheio. Né. Deixa eu escolher aqui a cor. A área que você selecionar vai ficar a cor que você colocar. Vou colocar aqui o mais fininho aqui agora. Pronto. Apesar disso aqui não influenciar tanto. Né. Ó. Deixa eu escolher aqui o preto agora. Agora o branco. Então esse aqui pode ser muito útil a qualquer momento que você precisar. Deixa eu apagar tudo aqui. Da mesma forma que esse círculo aqui. Ó. Você pode selecionar a área. E utilizar a cor que você deseja aí. Tá. Se você quiser ele cheio. Ó. Deixa eu colocar aqui dentro agora. Pronto. Você só selecionar aqui ele. Vai ficar na cor cheia. E você vai escolher aqui a cor. Opa. Deixa eu ver o azul. Pronto. Amarelo. Não pegou. Bugou. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu selecionar aqui a amarela agora. Ficou um pouco transparente. Ah. Porque eu selecionei esse amarelo. Tem um outro tipo de amarelo aqui. Que já é o mais forte. Tem o mais suave. Mesma coisa é o vermelho. Deixa eu voltar aqui. Fica assim um pouco transparente. Aqui tem o mais forte. Por isso que ficou. Da forma que ficou ainda agora. Tá. Deixa eu apagar aqui também. Tem a seta dupla. Se você quiser utilizar. Deixa eu apagar. Tem a opção de texto. Que você pode. Dar um clique. Onde você quer na tela. E descrever o que você quiser. Você vai descrever. Bota a maiúscula também. Se você quiser. E vai descrever o que você quiser aí. Tá. Tem essa opção aqui de setinha. Da cor verde. E. Que é de positivo. E aquele. O X. Né. Que pode ser negativo. Que você quiser marcar. Então você clica aqui sobre ele. E dependendo da espessura aqui. Ó. Vou botar o menorzinho. Vai ficar menor. Maior também. Vou aumentando. Da mesma forma. O X aqui. O maior. Vou diminuindo aqui agora. Então. Isso aqui é muito bacana. Você pode escolher qualquer área. Para você poder. Utilizar. Tem a opção aqui de selecionar a área. Se você clicar aqui. Você vai selecionar uma área aí. Para poder utilizar. Tem a opção aqui de lupa. Que onde você clicar. Ele vai. Deixa eu desfazer essa ação aqui. Deixa eu fechar. E abrir novamente. Abrir aqui. Pronto. É essa opção de lupa. Que você pode utilizar. Aqui a espessura dela. O tamanho. Que você. Cada vez que você clica. Você vai deixar ela maior. Deixa eu diminuir aqui. Tá. Aí você seleciona a área. Para você dar tipo. Usar a lupa. Para poder destacar. Algo que você quer. Tá bom. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Tá bom. Então deixa eu fechar isso aqui. Beleza. Aqui tem a opção. Deixa eu voltar aqui para. Pronto. Aqui nós temos um tipo de zoom. Que é o mais. Para você dar um zoom geral. E diminuir tudo de uma vez também. E tem o scroll do mouse. Que se você girar o scroll do mouse. Dá zoom na tela. Tá. Você vai girando. E vai dando zoom. Aí você pode puxar a área que você quer. Ou diminuir mais um pouco. Quero dar zoom aqui. Aí eu venho puxando a área. Quero diminuir. Só fazer o contrário aqui. Girando a scroll do mouse. Beleza. Deixa eu diminuir. Então realmente é uma ferramenta. Muito interessante. Aqui nós temos a opção de desfazer. Apagar tudo de uma vez. Tem a opção de nova tela. Tem a opção de copiar para a área de transferência. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tem a opção de imprimir e salvar. Vou fazer aqui umas marcações rapidinho para vocês verem aqui. E a gente pode salvar. Tirar o print aqui da tela. E poder utilizar aí. Compartilhar com alguém. Alguma marcação que você quer. Então vamos lá. Eu clico aqui em salvar. Tem a opção de salvar como. Salvar como png na pasta de captura de tela. Tem salvar como jpeg na pasta de captura de tela. Abrir pasta de captura de tela. Se você quiser abrir ela aí. Eu clico aqui em salvar. Porque salvar como. E seleciono onde eu desejo fazer isso. Vou colocar aqui na área de trabalho. Colocar aqui um. Só para usar como exemplo. Clico aqui em salvar. Observe que não aconteceu nada. Agora eu fecho a ferramenta. E já abriu. Já criou o print. Que eu acabei de tirar aqui da tela. Eu vou abrir ele aqui. E vamos ver como é que ficou. E pronto. Tenho todo o print aqui da minha tela. E as marcações que eu fiz. Então realmente. É uma ferramenta muito bacana. Para a gente poder utilizar aí. Quando for preciso. Beleza galera. Bom. Então esse foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham curtido a dica de hoje. Se gostaram. Deixa aquele like para o canal. Se não é inscrito. Clique no botão de inscrever-se logo abaixo. Clique sobre o sininho. Sobre o sininho. Clique na opção todas. Para vocês receberem mais postagens aqui do canal. E até o próximo vídeo. Clique no botão de inscrever-se.